Eu vou fazer uma rápida apresentação, depois o próprio Giancarlo vai se apresentar para a gente poder ganhar tempo também. Muita gente conhece o Giancarlo aqui, os que não conhecem, é um grande amigo e colega da gente, de várias pessoas aqui que trabalham junto com ele há muito tempo. Apesar do nome Giancarlo Luguisardi, ele é brasileirão, de Vitória, do Espírito Santo, se formular. Ele mora há muito tempo fora do Brasil, então tem um lado realmente gringo aí, tem cara de gringo, é verdade, mas é brasileiro. E está aqui no Brasil por duas semanas, um pouquinho mais até, mas trabalhando, dando várias palestras, e a gente conseguiu encaixar a oportunidade de vir aqui fazer essa palestra. E eu fiz um convite para ele, pedi para que ele fizesse uma primeira, duas palestras. Uma amanhã ele vai fazer mais para o pessoal de computação, digamos assim, uma coisa mais técnica. Não só, mas voltado para. E a de hoje eu falei, você não quer fazer uma palestra um pouquinho mais aberta, porque as coisas que você fala são muito legais, e eu acho que tem muito mais gente que devia ouvir essas coisas. E aí ele topou, e eu deixo a palavra com vocês. Ele é professor na Universidade de Twente, na Holanda, está lá já há alguns anos, foi onde ele fez o doutorado dele também, o mestrado e a graduação foram na Espírito Santo, na Federal do Espírito Santo, mas tem uma longa história de vários locais aí que ele está presente. E o resto ele vai se apresentar e vai contar para a gente, para não perdermos mais tempo. Antônio Carlos, super obrigado. Obrigado, Sérgio. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui, um prazer ver tantos amigos também no público. Eu me cortei com alguma coisa que eu tenho que controlar isso daqui. O Sérgio já falou tudo de importante, vamos dizer assim. Eu estou falando fora do microfone. Eu sou professor dessa universidade, a Universidade de Twente é uma universidade com muita tradição, na área de tecnologia, na Holanda. A Holanda tem basicamente três grandes universidades na área de tecnologia. A Eindhoven, que é ligada tradicionalmente à Philipsia. Muito obrigado. E a SML, Delft e Twente. Twente teve um papel fundamental na criação de um bocado de coisas que a gente usa. Wi-Fi, Bluetooth, tudo isso. E lá eu tenho um grupo, um departamento, que se chama Semantic Cyber Security and Service, onde a gente faz basicamente tecnologia semântica, ontologias, tecnologias formais, com uma aplicação interessada na modelagem, vamos dizer, de valor e risco. Cyber Security no contexto de gestão de risco. E Service Design no contexto de modelagem de valor, de modelagem organizacional e coisas desse tipo. Então, é um grupo interessante com umas 60 pessoas e as portas estão sempre abertas para todo mundo. A gente está tentando firmar, inclusive, uma parceria com a PUC, que a gente já conseguiu firmar alguns acordos de dupla titulação no Brasil e é muito bom receber brasileiros. Acho que um terço do grupo, mais ou menos, é brasileiro. E tem um outro terço que é italiano. Essa apresentação vai ser baseada... É a primeira vez que eu falo sobre isso. O Sérgio fez essa provocação de fazer uma apresentação mais geral. Baseado nesse artigo que a gente escreveu no final do ano passado, que chama Thinking Fast and Slow in Software Engineering, junto com o Oscar Pasto e a VED Story, que foi um artigo convidado pela IEEE Software. Então, assim, estou testando algumas dessas ideias em vocês. A gente, como é um público mais geral, eu não pressupus nenhum conhecimento técnico. Começo... O contexto dessa apresentação é o contexto da mudança de desenvolvimento de software, desenvolvimento de sistemas, em particular, de sistemas autônomos, com os novos avanços em IA. E a ideia era trazer um pouco... Uma discussão para dissipar um pouco de ruído em torno dessa coisa toda. A gente... Eu fiz, há um tempo atrás, uma palestra falando disso, para mostrar o nível de alucinação e euforia coletiva relacionada ao tema. Eu comparava no Google Trends, Chad GPT com Taylor Swift. Taylor Swift é a linha vermelha. A linha amarela é o conflito Rússia-Ucrânia. É insignificante perto de Taylor Swift, que já é um pouco chocante, e de Chad GPT, né? Bom, a gente sabe que, apesar dessa euforia dos últimos dois anos em particular, o termo é um termo que tem 80 anos, quase. Um termo que eu acho um termo infeliz, por vários motivos, a gente pode discutir isso depois, que nem as pessoas que estavam na reunião que cunhou o termo eram muito convencidas do termo. Herb Simon, por exemplo, propunha essa ideia de complex information processing ao invés de artificial intelligence. Eu acho que teria sido um nome melhor, mas a pessoa achou que não era muito catchy, exatamente. E, óbvio, a gente sabe que a área não é uma coisa só. A área é um campo enorme de técnicas que são associadas, de alguma forma, que nem é muito claro como, visto que nem os objetivos que as pessoas têm na área são objetivos compartilhados, né? O que a gente quer com essa história de inteligência artificial? O objetivo é criar uma coisa capaz de fazer tudo o que a gente faz, pelo menos, tão bem quanto a gente, ou fazer algumas coisas que a gente faz tão bem quanto a gente. Um terceiro objetivo, que eu acho que é mais interessante, está ligado a um termo que foi proposto na mesma época, mais ou menos, por um cara chamado J.C.R. Lecklider, essa ideia do man-computer symbiosis, né? A ideia de que, ao invés de pensar em inteligência artificial, ao invés de pensar em IA, a gente deveria pensar em AI, em amplificação da inteligência, né? Ao invés de artificial intelligence, intelligence augmentation, né? A ideia de que a gente deveria criar artefatos que sejam complementares às nossas habilidades e que amplifiquem as nossas capacidades e neutralizem algumas das nossas vulnerabilidades. Eu volto depois a essa ideia de Lecklider. Um resumo rápido da área, só para a gente contextualizar essas coisas todas. Esse slide é do meu amigo Marco Montagli, que eu achei que ele fez um resumo interessante. O Imitation Game, na década de 50, e 56, o famoso AI Summer, no Dartmouth College, que punha o termo, criação do MIT Lab, AI Lab, McCarthy e Minsky, 60, esse artigo do Lecklider, 66, um marco que eu acho importante por vários motivos, o Eliza, do Weizenbaum, que eu acho interessante porque eu acho que foi a primeira vez que a gente se deu conta desse fenômeno da gente atribuir a propensão que a gente tem de atribuir agência às coisas, né? Eu chamo isso de vez em quando do Wilson Effect, naquele filme do Tom Hanks, né? Que você olha a bola de vôlei e você começa a enxergar emoções, né? O inglês é chamado paradolia, né? Essa coisa que as pessoas veem a Virgem Maria na torrada, Jesus nas nuvens e por aí vai. Eu acho que o Eliza foi a primeira vez que mostrou a gente que a gente tem essa propensão e que essa propensão é amplificada por coisas que demonstram o tipo de agência. O Eliza era um caso, para quem não conhece, interessante, é um sistema simbólico, onde você tinha o código disponível, as pessoas podiam ver exatamente o que o sistema estava fazendo, era um sistema muito simples, feito quase como uma piada, e as pessoas surtaram na época com o sistema. Um dia ele voltou para o escritório e a secretária dele estava chorando, conversando com o sistema, né? As pessoas começaram a fazer reuniões de associação de psicólogos, na época, em 1966, para discutir o futuro da profissão, visto que essa coisa poderia substituí-los, né? A estratégia era muito interessante, porque imitava um psicólogo rogeriano, então o negócio podia sempre fazer perguntas, devolver perguntas e ser vago de uma maneira interessante. Mas era uma coisa completamente transparente e explicável, no certo sentido, porque era um sistema simbólico, né? Aí a gente tem o primeiro E.I. Winter, na década de 70, depois uma nova euforia na década de 80, motivada pelo programa de quinta geração do japonês, vários projetos grandes que surgiram na década de 80, né? O WordNet, por exemplo, o Psyche, por exemplo, todos como uma resposta a isso. Um segundo E.I. Winter, um reality check. E aí, vários avanços em áreas muito específicas nesse campo de IA simbólica, tanto que várias das coisas, várias das áreas que fizeram esse avanço, a gente parou de chamar de IA num determinado momento. Teve um rebranding de várias coisas, né? Teve uma frustração com os sistemas socialistas, as pessoas começaram a chamar de sistemas de regras, ou sistemas baseados em conhecimento, mas estava tudo lá, né? Mineração de dados não era IA, depois voltou a ser considerada IA, mineração de processos, mas todos os avanços que a gente teve foram em áreas muito específicas, né? Inclusive, eu vejo agora na Holanda um fenômeno interessante, que era assim, todo mundo estava rebranding o que eles faziam de IA, agora, para você contratar uma pessoa para trabalhar em IA, é uma dor de cabeça tão grande, tem que fazer background check de todo mundo, mesmo estudante de doutorado, aí agora nada é IA de novo, as pessoas estão rebranding ao contrário, não, eu não faço inteligência artificial, não faço sistema baseado em regra. E aí, aqui a gente tem uma, até aqui, mais ou menos, IA significava isso, significava basicamente IA simbólica, não que não existissem alternativas, na verdade, alternativa subsimbólica, baseada, por exemplo, em redes neurais, é tão antiga quanto a gente não tinha, não conseguia fazer muita coisa interessante com sistemas que não fossem simbólicos. Daqui para cá, acontece o contrário, a gente tem essa explosão exponencial quase de aplicações, de resultados e de interesse na área, a partir da criação desses chips para... O que mudou ali, criação de chips para videogame, no começo da década dos anos 2000, dados, profusão de dados, profusão de capacidade de processamento. E, assim, sempre teve uma certa, um desenvolvimento paralelo, uma certa animosidade entre os campos, mas, e um certo desequilíbrio, em muitos dos tempos o foco estava em sistemas simbólicos, mas um desequilíbrio que não era tão desequilibrado assim. E, de repente, a gente está nessa situação onde... E a sub-simbólica, em particular, o sistema de linguagem, sugaram todo o oxigênio da sala. Volta a ter 99 contra 1% do interesse, do financiamento e de tudo isso. Eu acho que isso é um problema sério por vários motivos, que a gente pode discutir também, mas o mais óbvio é que a gente corre o risco de um skill decay, de que daqui a 10 anos... Porque, como todo financiamento está ali e todo mundo só faz isso, e todas as universidades só contratam posições nessa área, todos os estudantes de doutorado só querem trabalhar nessa área, daqui a alguns anos, quando a gente chegar num ponto de enxergar os limites de saturação, a gente não vai ter mais ninguém que saiba fazer nada, nenhuma outra coisinha. Isso a área como um todo vai sofrer. De maneira geral, essas duas correntes, uma tenta raciocinar de forma lógica, deliberada, através de conceitos, uma certa metáfora, metaforicamente, uma recriação da mente, e a outra tenta recriar o cérebro, vamos dizer assim, tenta raciocinar sem a representação explícita de conceitos e de regras. Eu acho também que uma outra maneira de ver isso é um embate filosófico entre uma posição completamente empiricista, um empiricismo radical e um tipo de nativismo, a ideia de que nem tudo é aprendido, que existem conceitos que têm que ser conhecidos a priori. De novo, o ruído é tão grande que a gente nem... Eu nem sei mais o que as pessoas estão falando quando elas estão falando de IA. Se elas estão falando do campo inteiro, se elas estão falando de aprendizagem de máquinas, se elas estão falando de redes profundas, se elas estão falando de IA generativa, ou se estão falando de moderno de linguagem, ou se estão falando de um sistema específico. Isso gera muita confusão, porque, obviamente, como a gente está conversando, esses sistemas têm capacidades e vulnerabilidades diferentes, mas eu acho que é também uma discussão um pouco... nem sempre intelectualmente muito honesta, porque não tem nenhum sistema. As pessoas igualam IA com esse círculo aqui, frequentemente, mas quase nenhum sistema que é usado com sucesso usa só isso, usa só machine learning, por exemplo. Todos esses exemplos bem-sucedidos são exemplos de sistemas híbridos, mesmo aquele do Cubo Mágico, da OpenAI, e, na verdade, a única coisa que o machine learning está fazendo ali é a parte motora, a parte de decidir qual faça e virar um sistema de regras. Um exemplo excelente de um sistema híbrido agora é o AlphaFold, mas mesmo o AlphaGo era um sistema híbrido, que usava simulações de Monte Carlo e por aí vai. Então, a gente precisa dessas duas coisas, a gente precisa combinar essas coisas. Todo mundo sabe que a gente precisa combinar essas duas coisas. que é o que a gente faz. Se a gente olhar os tipos diferentes de processamento na cognição humana, a maneira de aquisição de conhecimento e raciocínio, ela combina essas duas coisas. A minha resposta, às vezes, mais gereta, e tentando não ser muito mal criada, é assim, se o cérebro... O cérebro é um órgão muito caro. Ele tem 4% da massa corporal e gasta 25% da energia corporal. Se o cérebro pudesse se livrar de metade de um hemisfério e fazer só o processamento que o outro hemisfério faz, ele faria isso. A gente teria atrofiado um hemisfério há muito tempo. Vamos entrar nessa história. Vamos entrar nessa história contando essa história aqui. Imagina que tem esse menino e o pai está ensinando a jogar a play catch. E aí, o menino não tem consciência do que ele está fazendo, o que ele está tentando fazer, o seu circuito neuronal, o que ele está tentando fazer, é mapear, é abstrair uma função. Uma função que vai mapear jogadas em ações. E aí, fazendo isso por muito tempo, ele vai melhorando, vai melhorando essa função. Quanto mais tempo, quanto mais experiência, quanto mais exemplos a que ele é exposto, ele vai melhorando essa função. Mas é sempre uma função. É uma função no sentido matemático, é uma função extensional. Essa rede neural, esse circuito particular, está fazendo isso, abstraindo uma função no sentido extensional, que é completamente dependente dos dados aos quais ele é exposto. Podia que esse menino cresça e seja capaz de entender o que está acontecendo ali? Seja capaz de descrever tudo isso que está acontecendo com uma única equação? Uma equação, o que função é essa? Ele consiga raciocinar sobre que função é essa? E uma vez que ele entenda, de fato, essa equação que descreve esse movimento, ele não precisa dos dados mais. Ele pode simplesmente calcular tudo aquilo, executando essa função. Como é que ele sabe que essa função é uma função adequada? Porque ele é capaz de explicar a função. Ele é capaz de interpretar as variáveis dessa função, ou seja, além da estrutura simbólica, em termos de uma ontologia sobre o mundo, sobre eventos, sobre distância, sobre força, sobre gravidade, sobre ângulo, e por aí vai, né? Sobre resistência, e por aí vai. À medida que ele consiga explicar, entender por que é capaz de explicar aquela função, o artefato simbólico, de novo, ele não precisa mais dos dados. A função é a descrição, essa função que é ancorada no conhecimento sobre como o mundo funciona, é a expressão mais depurada do conhecimento sobre aquela situação. Tanto que agora ele pode raciocinar sobre as mesmas coisas em dados e em situações contrafactuais, muito diferentes das experiências que ele teve. Ele pode raciocinar sobre eventos de jogar bola em Marte, bola com outro peso, com outro vento, com outro campo gravitacional e por aí vai. Então, assim, a gente teve essa ideia de que a evolução da cognição artificial é do simbólico para o subsimbólico, mas isso é um acidente histórico, como eu estava dizendo, porque a gente não tinha dados, não tinha processamento. A cognição humana funciona ao contrário. O que a gente quer fazer é abstrair essas estruturas simbólicas e abstrair, além das estruturas simbólicas, em estruturas que sejam ancoradas em uma determinada teoria sobre o mundo. Esse é o... O resto é a aproximação dessa coisa, quando a gente não sabe que teoria é essa. Então, assim, a gente usa esses dois mecanismos. O mecanismo que é theory-driven, a gente tem uma determinada conceituação sobre o mundo. E, com esses conceitos, a gente cria essas descrições simbólicas, as descrições simbólicas, então, uma abordagem de cima para baixo, top-down. A gente cria dados, percebe dados no mundo. Os dados existem porque existem esses conceitos antes. E também testa e valida e evolui essas descrições testando empiricamente com dados do mundo. E a gente também tem essa abordagem, que é, através de aquisição de dados, a gente abstrai essas descrições, um tipo de regressão simbólica, e depois faz a ancoragem desses símbolos em conceitos. Guiando esse processo todo, a gente deveria ter conceitos que são mais básicos, no qual esses conceitos específicos de situação são ancorados. E a gente usa esses conceitos básicos o tempo todo. A questão é que uma abordagem puramente baseada em dados, o empiricismo radical, ele, para mim, é um non-starter, é completamente inviável, por vários motivos. Um, porque o dado, as pessoas não percebem isso, que o dado é sempre o dado sobre alguma coisa. Então, tem escolhas conceituais em quais dados você vai adquirir. Dois, porque você precisa integrar dados. Você pega dados isolados e precisa de algum mecanismo de integração desses dados. Três, porque o dado não sabe dizer se ele é sinal ou se é ruído. Você precisa decidir que dados você vai ignorar. E, para decidir que dados ignorar, você precisa de uma teoria de valor. Eu volto a isso depois. E a gente, guiando esse processo todo, a gente... As pessoas... Se a gente chegar... Só para dar um exemplo disso, se chegasse um marciano nessa sala, a gente não tem ideia de como ele isolaria os elementos dessa sala, os objetos dessa sala. O dado em si não te dá nenhum critério de individuação. Eu posso enxergar pessoas, cadeiras, filas, computador, mas existe uma infinidade, literalmente, de possibilidades lógicas do que poderiam ser objetos. Como é que eu sei que a orelha direita do Daniel, meu nariz e o computador não é um objeto nesse mundo aqui? O dado em si não tem como te dar esses critérios de individuação e piora com a identidade. Então, a gente precisa desses conceitos básicos para guiar esse processo e a gente usa isso o tempo todo. Imagina que a gente se encontrasse amanhã e, Daniel, a gente se encontrasse amanhã e você falava o que aconteceu com aquele relógio que você estava usando ontem? Eu falava, estava dentro de um estojo, estava dentro da minha mochila, eu estava andando na lagoa, passou um rapaz de bicicleta e levou minha mochila. Todo mundo entendeu o que aconteceu, mas eu não falei em momento nenhum o que aconteceu com o relógio. Em menos de uma fração de segundo, você raciocina com inclusão espacial, com o fato de que uma superfície topologicamente fechada, se você leva, você leva tudo o que está dentro, tudo o que está dentro é tudo o que está dentro de tudo o que está dentro. Você raciocinou com as intenções dessa pessoa, com as implicações legais, você raciocinou, fez um raciocínio de valor, Daniel, eu não queria me perguntar sobre esse guardanapo, por que eu não estou com um guardanapo amanhã. Tudo isso em uma fração de segundos. Porque a gente já está raciocinando em cima dessas teorias gerais sobre causalidade, sobre inclusão espacial, sobre intencionalidade e por aí vai. O exemplo da bola também, para a gente entender uma teoria específica sobre aquele fenômeno de gravidade e eventos, você está pensando em teorias gerais sobre eventos, sobre causalidade, sobre estado, sobre forças e por aí vai. De novo, esse processo data-driven, de baixo para cima, tem que ser guiado por coisas desse tipo. Então, essa ideia de que a gente precisa desses dois movimentos de raciocínio e guiados por conceitos que são apriorísticos, está central na proposta do Kahneman. A ideia de que a gente tem esse sistema 1, onde você tem um raciocínio através de associações e de casamento de padrões, um tipo de raciocínio inexato, aproximativo, enviesado. E a gente teria esse sistema 2, onde você tem um processo lento de construção de significado, deliberativo, usando conceitos de mais alta ordem e através de processos dedutivos e lógicos. Não só dedutivos, processos de raciocínio lógico. E a gente, assim, na construção de sistemas de maneira geral, tradicionalmente a gente segue essa abordagem, você cria conceituações, essas conceituações vão guiar processos de design, que depois você vai tanto popular com dados e validar com dados. E, de um tempo para cá, a gente resolveu adotar esse processo radical em que a gente não precisa de descrições. Na verdade, a gente não precisa de um descritor. A gente tem descrições sem um descritor, porque a estrutura conceitual, teoricamente, iria emergir dos dados. Então, a gente nunca chega em conceitos. A gente nunca chega em conceitos. Essa que é a questão. Numa abordagem completamente bottom-up, você não tem a ideia de conceitos. Eu acho que isso é resumido bem nessa frase de um artigo do Alec Saba, que a gente perdeu recentemente, que dizia que representações de redes neurais não são signos, no sentido que seja metafisicamente relevante. Eles não representam nada. Não tem gato ali, não tem mesa, não tem nada. Tem uma distribuição de valores numéricos ali que não corresponde a nada, a nenhum conceito mesmo na realidade. Essa ideia de que você não tem representações de conceitos é um problema muito sério. Outro artigo que eu gosto muito, recente na Minds and Machines, é esse artigo que... Esse cara, Jesse Love, faz uma coisa genial. Ele revisita uma teoria, na verdade, um argumento, que era um argumento do Edmund Husserl, no século XIX, ele fala falando, quando escreve Logical Investigations, ele está falando sobre as limitações de um processo de abstração que seja completamente empiricista. E qual era o argumento do Husserl, que esse cara mostra que as redes neurais estão fazendo exatamente isso? Você não tem uma ideia de conceito. O que você tem é simplesmente similaridade. Só que você tendo similaridade, um tipo de near sameness, um amálgama de coisas que são mais ou menos iguais, você tem um problema que você tem um tipo de regresso infinito e uma circularidade na definição dos conceitos. Então, assim, você fala, esses dois objetos, eles são similares em algum aspecto. Por exemplo, eles podem ser os dois vermelhos. Você não sabe que eles são similares porque existe uma coisa inerente aos dois objetos. Você não sabe explicar a similaridade, a não ser fazendo referência ao fato de que essa rede neural achou essa similaridade em outras coisas. Mas por que ela achou a similaridade em outras coisas? Porque ela achou a similaridade em outras coisas. O argumento de circularidade, esse é o argumento de regresso, eu estou me simplificando uma coisa, mas o argumento de circularidade é que, assim, similaridade de conteúdo deveria ser explicada por identidade de conteúdo. As duas coisas são similares porque elas têm um aspecto que é idêntico nos dois. É o redness que está inerente aos dois, ou exemplificado nos dois. Aqui você inverte, você diz que as coisas são idênticas porque são similares, mas a similaridade pressupõe alguma coisa que é idêntica que faz com que elas são similares. Então a gente tem esse problema de que essas redes neurais elas são aproximações estatísticas sem explicação de um tipo de similaridade de conteúdo e a única maneira de... que é um argumento que o Alí faz também, que é feito nesse artigo, a única maneira de evitar esse regresso infinito é sendo capaz de pensar sobre identidade. Esse problema piora quando a gente pensa em identidade no sentido diacrônico. Uma coisa é a identidade de dois objetos no ponto do tempo, a outra coisa que é mais difícil e mais importante de identidade é assim, que tipo de mudança esse objeto pode sofrer e ser o mesmo objeto. Isso tem uma função fundamental no processo cognitivo, que é assim, você aprende o que é um gato não olhando características perceptuais do gato, perceptivas do gato. Você aprende o que é um gato em todos os seus encontros com gatos. As propriedades não estão todas expostas ao mesmo tempo, manifestas ao mesmo tempo. E, ao olhar o gato em muitas situações diferentes, você forma uma teoria sobre como gatos funcionam, porque essas propriedades não são... Elas não ocorrem de maneira acidental. Tem um nexo causal que conecta as propriedades do gato. Por que o gato tem as pernas desse jeito, o corpo desse jeito, e a orelha desse jeito e por aí vai. Só que você consegue fazer isso se você conseguir individual o gato e você conseguir reidentificar o gato em situações diferentes. E você só consegue fazer isso com suporte de um tipo de tipo particular, chamado de um tipo sortal. Então, a gente precisa de um tipo, a priori, que te fornece um critério de identidade para gato. Vou dar um exemplo que é meio... um pouco meio de mau gosto, que é o seguinte. Imagina se o gato está passando e cai um piano em cima do gato. Você não quebra nem continuidade de espaço temporal do gato. Mas aquela coisa ali, ali para frente, não é mais um gato. Como é que você sabe que não é mais um gato? Outras coisas poderiam tolerar essa mudança radical. Ele não pode tolerar isso porque ele é um gato, porque o tipo gato exige a manutenção de certas propriedades como propriedades essenciais. Quais propriedades são propriedades essenciais é dada pelo tipo a priori. Um outro exemplo. Imagina que eu tenho coisas que são idênticas, exatamente similares do ponto de vista da percepção. São, inclusive, colocalizadas, mas não são idênticas. Pensa a estátua e a porção de cera que constitui a estátua. São idênticos, são exatamente similares no ponto do tempo, mas, do ponto de vista diacrônico, modal, em situações contrafactuais, eles não são idênticos. E aí, quando eu pego a porção de cera e faço uma bola, a porção de cera ainda está lá, mas a estátua deixou de existir. Por quê? Porque ter aquela forma é uma propriedade essencial de estátua e não de porção de cera. Isso é dado pelo tipo, pelo tipo estátua. Eu discuti isso nesse artigo sobre como esses modelos geométricos, isso aqui foi escrito há 10 anos, então nem tinha esse interesse em redes neurais profundas, nada disso. Eu estava escrevendo num livro organizado pelo Peter Gardenforce, que é um dos proponentes dessa ideia de modelos geométricos de ar. E eu falava, eu adoro o Peter, ele é ótimo, mas eu falava, Peter, olha, esse negócio só resolve ou esse problema de near sameness. Você não consegue, em espaços conceituais, resolver esse problema de identidade em mundos possíveis e nas possibilidades de mudança. Ou seja, a gente precisa, para identidade, e para resolver esse problema de realmente entender o conteúdo, entender o que está acontecendo, a gente precisa de um nível que não é um nível puramente... E isso não vai emergir simplesmente dos dados. E, como eu estava dizendo, entender o que é um gato é explicar o tipo de nexo causal entre as propriedades do gato. A gente poderia aplicar isso de maneira geral. Recentemente, a gente escreveu um artigo sobre o qual eu vou falar na sexta-feira, quem estiver lá na palestra do IBICT, que chama Explicação Semântica e Ontologia, onde a gente mostra que essas três coisas estão intimamente ligadas, que explicar é expor a ontologia por trás daquelas coisas, por trás das descrições. A gente não consegue ter explicação sem ser capaz de... Explicação, vou resumir da seguinte forma, explicação é um projeto do Sistema 2. Um sistema que é puramente baseado nessas associações soltas, não tem como explicar. Não tem como resolver esses problemas de identidade, não tem como ter explicação. Eu vou, para quem não vai na palestra na sexta-feira, eu resumo a palestra nessa tirinha aqui, que eu acho maravilhosa. Eu adoro esse cartunista que se chama Tom Gold, cartunista escocês. Então, o porquinho chega para o outro e fala, olha, você viu que o fazendeiro está usando muito as palavras bacon, presunto e linguiça, recentemente? Aí o outro fala, mas o que você acha que isso quer dizer? Aí, primeiro, vai lá na biblioteca e volta e fala, Maurice, I've got some very bad news. Eu tenho notícias. Pensa por um segundo como que você entendeu essa piada. Como que você explicaria essa piada? A gente não deveria explicar a piada. Como é que você entende essa piada? O que é que está acontecendo? Você entende que presunto, bacon e linguiça são produtos constituídos por carne suína, que tem uma relação de dependência histórica com indivíduos do tipo porco, e que Maurício e o amigo dele, para o azar dele, são instâncias desse tipo, além de pensar nas intenções do fazendeiro e por aí vai. Para entender isso daqui, você tem que ir além dos dados. A explicação disso não está na tirinha, não está na descrição, está num conjunto de relações conceituais e ontológicas por trás da tirinha. De novo, você não precisou pensar por uma fração de segundo, porque você entende essas relações de dependência histórica, constituição, instanciação e provérbios, sem saber o que a gente entende. Se a gente não consegue pensar em conceitos de gato, ou de presunto, a gente também não consegue formar e ter representado de nenhuma forma, nesses sistemas de distribuição numérica, de objetivos e valores humanos. Não tem como a gente fazer isso. De pensar por quê? Porque valores, a gente vai falar um pouco sobre valor, mas objetivos, de maneira geral, têm um determinado conteúdo proposicional. Então, a gente precisa entender o conteúdo conceitual desse conteúdo proposicional. E, sem isso, sem poder pensar em objetivos e valores humanos, a gente não consegue estabelecer sistemas que sejam confiáveis. Confiança, num certo sentido, a tese da Glenda fala maravilhosamente sobre isso, confiança é um conjunto de crenças sobre o quanto as capacidades e vulnerabilidades de um objeto podem ser manifestas em eventos que podem contribuir positivamente ou negativamente para os meus objetivos. é a relação entre propriedades intrínsecas do objeto, disposições do objeto, e como elas podem afetar os meus objetivos. Ou seja, coisas sobre... Se a gente não conseguir confiar, entender as capacidades, as disposições e as intenções de sistemas desse tipo, se eles são opacos nesse sentido, eles não são... A gente não consegue estabelecer essa relação de confiança. A gente não consegue confiar nesses sistemas, mesmo que eles sejam acidentalmente confiáveis. Eles não vão ser confiáveis, por um outro motivo que eu vou falar agora. E aí é muito difícil a gente pensar nesses... É impossível a gente ter... Projetar sistematicamente sistemas que sejam sistemas éticos. Aí tem uma discussão enorme do que quer dizer isso, o que quer dizer um sistema ser ético. A gente, recentemente, fez uma análise dessas dimensões, mas tem um framework europeu que foi proposto por um filósofo chamado Luciano Flore e alguns outros colegas, em que articula a ética em termos dessas dimensões, de beneficência, maleficência, autonomia, explicação. Ele faz uma distinção entre explicabilidade e explanabilidade. Explicability e explanability. E uma noção de fairness. Ele usa, na verdade, a palavra justiça, que é mais complicada ainda, mas eu estou usando fairness. O que a gente fez? Num artigo recente, o problema desse framework é que é um framework muito abstrato. A típica coisa que o pessoal de filosofia, quando quer propor uma coisa para a computação, infelizmente faz, que é propor coisas que são muito abstratas e que o pessoal de computação não consegue entender, não consegue traduzir aquilo. Querendo dizer o seguinte, existe uma lacuna muito grande entre essas normas éticas e legais, que são muito abstratas, e requisitos que um engenheiro de sistema conseguem entender. O que a gente fez? A gente, num artigo recente, a gente usa o método de explicação que a gente propõe naquele outro artigo, a gente propõe naquele artigo de Explanation, Semantics and Ontology, a gente faz, deixa eu dar um passo atrás, a gente faz quatro coisas naquele artigo. A gente, primeiro, mostra que essas três coisas estão intimamente ligadas, que explicar é revelar a semântica de mundo real por trás de uma descrição, é revelar a ontologia que está por trás da descrição, como a gente estava fazendo ali com a tirinha, que a gente propõe um método, que é um método de fazer isso sistematicamente, chamado desdobramento ontológico, ontológico ou unpacking, que, na verdade, é uma operacionalização de várias teorias sobre explicação e filosofia. O pessoal de Explainable Eye esqueceu que tem uma área enorme de explicação em filosofia e em ciência cognitiva. Então, tanto em filosofia da ciência quanto em metafísica, tem várias técnicas. O que a gente fez foi operacionalizar isso no método. E a gente mostra que os artefatos que são produzidos, artefatos simbólicos produzidos por esse processo de ontológico ou unpacking, eles são diferentes de artefatos clássicos, não só em expressividade, eles têm uma natureza diferente, uma natureza explanatória. E, por fim, o que a gente faz é que tudo isso que o pessoal está chamando de Explainable AI não é uma explicação. A gente tem o quê? Duas estratégias, basicamente. Vou falar em dois minutos sobre Explainable AI. Ou você gera um artefato simbólico que tenta reproduzir o comportamento da caixa preta e o pessoal chama esses artefatos simbólicos de modelos inerentemente interpretáveis. Isso é um absurdo, porque não tem nada inerentemente interpretado, como a gente mostra no artigo. Ou seja, se você pegar uma rede neural que é uma função e gerar uma árvore de decisão, claro que você pode fazer isso. Eu não entendo a surpresa, porque as duas coisas são duas funções. Então, é claro que você consegue fazer isso. Tem 30 anos que a gente sabe que você consegue fazer isso. O problema é que você gera uma árvore de decisão para uma rede neural grande, com milhares de parâmetros, uma árvore de decisão enorme, que ninguém consegue entender o que aquela árvore de decisão está fazendo. Então, a premissa é falsa. O outro problema, a outra estratégia, que é a estratégia de explicar sem abrir a caixa, em que você tem, por exemplo, uma explicação contrafactual, explicações contrafactuais seriam explicações, mas só se você conseguir identificar as dimensões que são usadas na explicação com aspectos da rede neural. Então, se você falar, olha, você não recebeu esse empréstimo porque o seu salário é 30 mil anualmente, se fosse 45 mil, você teria recebido o empréstimo. Isso seria uma explicação interessante, só que o problema é que você não consegue mapear na rede neural empréstimo, salário, nada disso, como a gente estava discutindo. Então, o que o pessoal faz nessas explicações contrafactuais? Eles ficam manipulando dimensões da rede até o resultado virar para o que você quer, mas isso é indistinguível de um ataque adversarial. Isso não é uma explicação. por fim, Shapley Values, que é o mais usado ainda, uma correlação com pesos entre inputs da caixa preta e um determinado output da caixa preta. Em que isso é uma explicação? Imagina, eu tenho uma caixa preta que fala assim, olha, eu tenho esses genes e eu tenho uma predição de um determinado tipo de câncer e esses genes têm um determinado peso. Em que isso está explicando? está estabelecendo uma correlação com o peso, mas o requisito mais básico de explicação é diferenciar, fazer uma diferença entre saber que e saber por quê. Knowing that and knowing why. Você não está explicando o porquê. Explicar aquilo ali seria estabelecer o papel desses genes na codificação de proteínas e que papel que essas proteínas têm em metabolic pathways e que isso vai culminar com algumas coisas acontecendo no corpo. e que vai gerar o câncer. Essa explicação inteira não está nos dados e não está nessa correlação estabelecida por Shapley-Value. Então, o que a gente faz com esse método? Voltando ao método de ontológico unpacking, a gente faz um unpacking dessas dimensões nesse artigo. A gente vai analisar o que quer dizer beneficência, não maleficência e autonomia, explicabilidade e fairness. E a gente faz isso usando como base uma teoria sobre valor e risco. Então, muito rapidamente, valor é o grau que certas propriedades do objeto podem ser usadas para satisfazer os meus objetivos, certas capacidades de exposições do objeto. risco é basicamente a mesma coisa com a polaridade trocada. Primeiro, eles estão intimamente ligados, uma coisa que só pode estar em risco se for de valor. Risco é sempre risco de destruição de valor. E risco é o grau que certas capacidades e vulnerabilidades do objeto associadas a capacidades e às vezes intenções de um agente, de um threat agent, de uma ameaça externa, que elas podem se manifestar em eventos que vão negar os meus, prevenir a obtenção dos meus objetivos. Então, os dois fenômenos estão ligados. Então, a gente mostra que pensando explicitamente sobre valor e risco, a gente consegue representar e raciocinar em cima de relações de preferência, consegue explicar decisões e consegue, portanto, reconstruir a justificativa para a tomada de decisões. A gente consegue também estabelecer contratos de autonomia, que a autonomia aqui passa a ser relações explícitas de delegação, em que uma pessoa diz para o sistema autônomo qual o espaço de ações possíveis, formulado em termos de valor e risco também. E a gente não faz isso nesse artigo, mas tem todos os elementos para explicar uma noção de justiça, de fairness. De novo, eu volto àquele ponto em que sobre sinal e ruído. O que o pessoal, sem isso, tenta, numa maneira totalmente baseada em dados, explicar, gerar justiça, algoritmos, eliminar viés em algoritmos? O que as pessoas fazem? Eu preciso, a priori, decidir um conjunto de atributos protegidos. Então, eu vou falar, esse procedimento é fair. se ele tem a mesma probabilidade de gerar duas coisas que são idênticas excluídas a esses valores protegidos. Qual que é o problema nisso? É que você não explica por que esses valores são protegidos e não outros valores. Se você tem uma teoria de valor, nesse sentido que eu acabei de falar, você consegue explicar por que alguns valores têm que ser selecionados. Então, por exemplo, blind auditions. o que você está fazendo ali? Você cria, tem um painel de oclusão, você não sabe quem é a pessoa que está tocando, você não sabe quem é a pessoa que está tocando. O italiano fala com a mão, esse que é o problema. O que você faz? Você não sabe quem é que está tocando, você está fazendo audição de orquestra, processo de seleção de orquestra, você simplesmente ouvindo o que a pessoa está tocando. O que você está falando com isso? Por que esse procedimento é fair? porque você tem uma teoria de valor que a única coisa que é o objetivo que você tem é a melhor rendição possível de uma performance musical. Então, a única capacidade que te informa sobre valor é a capacidade de tocar. Nada mais te interessa. Nem aparência, nem sexo, nem raça, nada, nem idade, nem peso, nem altura, nem nada. Mas como é que você sabe disso? Você sabe disso porque essa teoria sobre valor te informa qual é a única capacidade de interesse. E aí, você pode definir esse processo como um processo fair da seguinte forma. Um processo é fair, um processo decisório é fair se ele tem a mesma probabilidade de selecionar duas coisas que são idênticas segundo o value assessment, segundo essa relação de value assessment que confronta as propriedades intrínsecas do objeto com os meus objetivos. A gente escreveu um artigo recentemente sobre isso que não foi publicado ainda, onde a gente mostra que essa é uma maneira muito mais interessante para explicar processos de bias. Mesmo que a gente conseguisse codificar num sistema desse tipo todas essas noções, o problema de um sistema autônomo que não tem uma teoria sobre o mundo do senso comum, porque imagina, você está dizendo que esse sistema deveria sempre agir em conformidade com interesses humanos, com objetivos humanos, preservar interesses humanos e não agredir interesses humanos. Para fazer isso, esse sistema tem que conseguir raciocinar com as consequências das suas ações. E o problema de um sistema que é completamente data-driven é que ele é completamente data-driven, que ele é completamente dependente dos dados que ele viu, ele não consegue raciocinar com situações fora da distribuição. E o problema é que o mundo não só é muito complexo, como o mundo funciona em uma cauda longa. Por mais que você treine os dados, de novo, um processo data-driven, ele não consegue raciocinar com situações contrafactuais, porque os dados são as coisas que aconteceram, não as coisas que poderiam ter acontecido. E a quantidade de coisas que poderia ter acontecido é muito grande. Então, você tem um carro autônomo, você treina para parar quando você vira um indivíduo. Aí, na hora que o indivíduo está passando na coisa, tem uma sacola de supermercado que voa e para exatamente na frente da pessoa. O carro nunca viu uma situação desse tipo. O que ele faz? Qualquer criança sabe exatamente o que está acontecendo. Ele tem uma teoria sobre o mundo, que é a sacola, a pessoa continua lá, se o carro continuar, a sacola não vai fazer nenhuma diferença, o carro vai atropelar a pessoa. Aí, você treina para aquela situação. Se tiverem duas sacolas agora, se tiver uma sacola de cor diferente, se tiver um negócio que é diferente da sacola, se o carro estiver vindo e tiver uma bola rolando, não tem uma teoria sobre o que está acontecendo no mundo. E a quantidade de coisas, por mais que você treine, você vai treinar sobre as mesmas coisas. Tipo de power law, 90% das situações vão seguir 10% dos tipos de situações. Mas você tem uma cauda muito longa de situações que são muito infrequentes, mas a cauda é muito longa. Isso sempre vai acontecer. A gente sempre vai saber o que fazer, porque a gente é capaz de abstrair e de generalizar para situações diferentes, para levar, através de raciocínio analógico, esses padrões que a gente abstraiu para outras situações. Se tivesse um disco voador na frente da estrada, você sabe exatamente o que fazer. Porque você pensa que aquilo é um objeto físico e objetos físicos deve trocar contra o objeto físico daquele tamanho e o que vai acontecer. Você nunca viu um disco voador. Abstração e generalização são atributos absolutamente essenciais da inteligência. Recentemente, eu estava vendo uma entrevista com o François Chollet que criou esse Arc Challenge, que é um engenheiro da Google, criou esse Arc Challenge, um prêmio de um milhão para as pessoas resolverem exatamente problemas que são baseados nessas noções de abstração e raciocínio analógico. Ou seja, problemas que você vai ter alguma inteligência para resolver, um tipo de teste de QI para máquinas, mas que não é baseado em coisas que você viu antes. E os sistemas de modelo de linguagem, por exemplo, estão indo muito mal, exatamente por causa dessa limitação de abstração e generalização. Então, a gente precisa disso, precisa desse processo top-down e de um processo bottom-up e que esse processo bottom-up também é guiado por esses modelos que são modelos mais gerais. Ou, assim, seguindo um conselho de 200 anos, conceitos sem dados são vazios e dados sem conceitos são cegos. Essas abstrações, agora, de onde que vêm esses conceitos? Essas abstrações são guiadas por valores. As nossas abstrações, o que abstrair, que propriedades filtrar numa determinada situação, é totalmente guiada por valores. a gente olha para um copo e enxerga esse copo como um objeto, enxerga affordances nesse negócio antes de qualquer coisa, que a gente consegue, relacionado com o corpo humano, eu consigo pegar o copo, o copo consegue conter líquidos e por aí vai. A própria lexicalização da linguagem reflete escolhas de valores. Então, a gente não tem como ter valores fora dessa equação. Esses conceitos vêm da onde? Bom, eu acho, no passado, esse, voltando a essa discussão entre a IA simbólica e subsimbólica, por que a IA simbólica, na minha opinião, falhou também no passado? Porque eu acho que era, a gente fez muito pouco no nível desses conceitos aqui. a ideia de criar uma ontologia sobre tudo num projeto tipo Psyche, por exemplo, é uma coisa sem fim, se a gente tentar manualmente achar essas coisas, tentar manualmente construir uma teoria sobre tudo. Eu acho que a gente não deveria construir uma teoria sobre tudo. Eu acho que a gente tem que... a minha aposta num projeto nessa linha moderno seria construir uma caixa de ferramentas conceituais que seja independente de domínio, teorias muito gerais sobre eventos, sobre processo, sobre disposição, sobre causalidade, sobre relações sobre partes, sobre identidade, sobre tipo de dependência histórica, independente de domínio, e usar processos automáticos para aprender a partir da linguagem, que é uma grande base de dados sobre o senso comum, o senso comum de alguma forma está escondido nessas escolhas inclusive de linguagem, para achar um processo que seja boton-up e top-down ao mesmo tempo, ancorado por esses conceitos gerais, mas boton-up na aquisição de conceitos específicos de domínio. E aí tem várias estratégias que as pessoas começaram a tentar sobre isso, tem um artigo muito interessante do Aleito Saba na Conferência Internacional de Modelagem Conceitual no ano passado, onde ele propõe esse processo de engenharia reversa de linguagem. O grande sucesso de modelos de linguagem foi o fato de ser boton-up, não o fato de ser subsimbólico. A gente conseguir aprender essas coisas de uma forma mais ou menos boton-up, mas completamente guiada por esse conjunto de conceitos mais gerais. mas, de novo, a gente precisa achar uma maneira tanto de integrar esses dois modos de raciocínio, ancorada nesses conceitos gerais e guiada por uma teoria de valor e risco. E eu acho que esse tem que ser o nosso objetivo mesmo. Nosso objetivo não é criar coisas que são inteligentes e autônomos. Eu não acho que a gente deveria fazer isso. o que a gente deveria fazer é seguir esse conselho do LeCleider, que é criar coisas que vão amplificar as nossas habilidades. E aí, voltando ao grupo, o que a gente tem feito lá em Twente é um programa de pesquisa que a gente chama disso de meaningful computing, que é meaningful nos dois sentidos, no sentido de semântica e no sentido de propósito, de significado. Programa interdisciplinar, usando teorias de filosofia, ontologia, principalmente mais ética, lógica, ciência cognitiva, linguística, para desenvolver teorias, linguagens de modelagem, metodologias, ferramentas computacionais para construir sistemas que tenham essas propriedades, que eles sejam semanticamente precisos, ontologicamente transparentes, cognitivamente tratáveis e explicáveis e que podem dar apoio a resolução de humanos na resolução de problemas de uma maneira que satisfaça, que respeite valores e normas humanas. Recentemente, eu consegui arranjar tempo de criar um site onde eu tento colocar todas essas coisas lá de apresentação de apresentações e outras palestras e coisas desse tipo. É isso. Obrigado. Obrigado. Vamos, vamos perguntar. Eu prefiro responder do que almoçar. Gente, quem quer perguntas, opa. Vamos fazer uma dieta. por favor. Guzard, superobrigada, palestra, muito interessante. Eu concordo com vários pontos que você colocou e você sabe as minhas origens em semiótica. Nós já tivemos chance de conversar bastante sobre isso. É sempre um prazer. Eu tenho duas pontuações a fazer. Em toda a sua apresentação, você se refere à ontologia e à explicação. Dentro de uma teoria semiótica, que me é querida, que é a do Peirce, você gera explicações provisórias. Você tem o processo de semiose limitada. Então, você tem ajustes constantes na sua ontologia pela experiência de mundo. Inclusive, os contrafactuais podem levar você a derrubar a sua própria ontologia, etc. Eu acho que isso tem implicações éticas extremamente profundas. E eu entendo que sistemas computacionais tenham que ter uma certa estabilidade, ou seja, que eles precisem entender por ontologia uma coisa mais fixa e não um universo semiótico em movimento, como é o caso dos humanos. Porém, nesse caso do embate entre o humano e o computador, eu estou com uma entidade que tem uma ontologia fixa e uma entidade que tem uma ontologia em movimento, uma ontologia fluida. Eu não sei se... Provavelmente, você ouviu falar do livro do Alan Blackwell, de Cambridge, chamado Moral Codes, em que ele defende uma... Eu conheço um trabalho. Ele defende uma linha completamente alternativa para a inteligência artificial, em que, ao invés de aprender, os sistemas aprenderem, a gente colocar o foco no aprendizado automático, que a gente colocasse o foco no ensino. Quer dizer que, no fundo, os usuários pudessem programar as inteligências artificiais para elas refletirem a evolução da ontologia pessoal do usuário, que, no fundo, é a minha área do coração, que é end user development. Então, eu queria ver a tua reação em relação a isso. É, ótimo, ótimo, Cléris. Eu concordo com você. Eu acho que... Eu não queria ter passado essa impressão de que essa ontologia... Que as ontologias de domínio específico em particular são únicas. Na verdade, eu falo muito frequentemente contra isso. Eu acho que a gente... Esses conceitos básicos, eles são muito mais estáveis. Por exemplo, conceitos de causalidade ou de relações de todo parte, de mereologia, o conceito de participação de objetos e eventos, mudança de estado, essas coisas são muito mais básicas. Mas, quando a gente vai falar de serviço ou vai falar de procedimento médico ou de genética, essas coisas estão sempre em movimento. E o que a gente precisa... E vão estar... E a gente vai ter múltiplas perspectivas sobre a mesma coisa, a gente vai olhar para a mesma coisa de diversos níveis de granularidade. E aí, esses papéis básicos desempenham um papel importantíssimo exatamente para descobrir como é que a gente relaciona todas essas perspectivas. Então, eu poderia olhar para a mesma situação da realidade, o mesmo conjunto de eventos, por exemplo, e enxergar esses eventos de uma maneira completamente diferente, mas conseguir harmonizar essas visões porque a gente compartilha em algum nível conceitos que são mais básicos. A gente pode discordar sobre os fatos, discordar sobre o que causou o que, mas a gente tem que concordar sobre o que é causalidade. O exemplo que eu gosto muito e uso de vez em quando em palestras é o exemplo da história do ataque das torres gêmeas. Não sei se você conhece essa história, eu conto essa história de vez em quando porque eu acho maravilhosa. Depois do ataque das torres gêmeas, teve esse processo legal que durou quase uma década onde as pessoas precisavam decidir se o que aconteceu naquele dia foi um evento composto por duas partes ou dois eventos. porque isso era uma pergunta de 3,5 bilhões de dólares, porque as torres eram asseguradas em 3,5 bilhões de dólares para cada evento destrutivo. Então, a questão é... E a discussão toda é uma discussão ontológica, né? Você tem duas visões de mundo ali ou duas ontologias sobre o que aconteceu. Você pode falar, olha, eventos são unificados, individualizados por região e espaço temporal que eles ocupam. Então, são dois eventos porque são torres diferentes, acontecem espaço e tempo diferente. Uma outra ontologia é dizer assim, mas essas coisas não foram só eventos, eles são ações intencionais e eventos intencionais são unificados pela intenção, era um único plano. E aí você vai ter que viver com as consequências disso, de que aquilo que aconteceu no Pentágono, na Pente Silvana, são todas partes do mesmo evento que é distribuído no tempo. Mas a gente só consegue relacionar essas coisas porque a gente tem essas noções de individuação, de intencionalidade, de identidade, por aí vai. E naquele nível a gente precisa concordar, senão é muito difícil de relacionar essas diversas visões. Mas eu concordo com você, não queria dar uma impressão de que eu estou defendendo que por trás de qualquer descrição existe uma única ontologia e uma única explicação. As explicações são dependentes das ontologias porque elas são o processo de revelar essa ontologia. Sem querer capitalizar, eu sei que você concorda com isso, mas eu estou chamando a atenção que quando você tem um sistema computacional, você cristaliza uma ontologia. Muitas vezes você vai ter que parar em algum momento. então você vai ter que, quando você diz assim, os conceitos básicos são esses, fechou. Quando a gente sabe que de fato até esses conceitos básicos a gente pode começar a pensar, sobretudo se você começa a comparar culturas. é verdade, é verdade. Ou seja, talvez o conjunto de conceitos básicos seja menor ainda do que a gente imagina, mas em algum nível a gente precisa concordar. A computação para bem antes de tudo isso. sim. Sim. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Prazer, Ricardo, pela apresentação. Sou Renato Serqueira, ex-professor da PUC, atualmente gênero de pesquisa na IBM Research aqui no Brasil. Muito obrigado pela apresentação. Um comentário, uma pergunta. quando você introduziu a sua apresentação e chamou a atenção do risco de a gente perder os skills determinadas áreas. Isso é uma preocupação clara, mas eu queria reforçar um aspecto que é, e por observação empírica, a gente começou a trabalhar com sistemas de inteligência artificial para apoiar a decisão um pouquinho antes de deep learning e que tem tido a oportunidade de acompanhar isso. Eu sou um forte defensor da abordagem híbrida neuro-simbólica por ter uma série de observações que mostram que se a gente não seguir isso a gente não resolve o problema final. Então, não é uma questão só pela perda do skill, mas é uma observação que, sem essa combinação, a gente não chega no coração da questão. Como você chamou atenção que os sistemas bem-sucedidos são híbridos e o que me angustia e essa não-observação disso e o quanto previne avanços mais rápidos talvez para esse entendimento mais profundo. Isso era a parte da observação. Seguindo um pouco o caminho da pergunta da Clarice, que foi... Posso responder essa observação primeiro? Eu concordo completamente com você. Eu fico chocado com isso. As pessoas que... Algumas das pessoas são pessoas obviamente muito inteligentes e que estão capitaneando toda essa área de ar subsimbólica reforçam essa ideia o tempo todo. Jeff Hinton falou há pouco tempo que tudo pode ser aprendido. E a Lacan está mudando de ideia, mas estava falando até há pouco tempo que tudo pode ser aprendido. Reflete um tipo de quase ideologia de um empiricismo radical, ingênuo mesmo. É uma ideologia. E vai contra a ideia das evidências científicas. Então, acho que tem... Bom, isso... Uma pergunta um pouco na linha e sou colaborador com a professora Clarice já há algum tempo e terei fã da abordagem de engenharia semiótica. Uma pergunta sobre dadas essa observação da existência e não só evolutiva de uma representação simbólica, mas a coexistência de múltiplas. A impressão que eu tenho é que a gente investe pouco em representações que permitam fazer traduções ou mapeamentos entre essas representações e foca demais ainda. Talvez uma versão do problema anterior que é assim, se nós precisamos habilitar essa constante tradução e mapeamento, não devemos estar investindo mais em representações que façam esses mapeamentos que ajudem nesses mapeamentos, dado que as ontologias vão estar continuamente evoluindo e eu não conheço muitas abordagens que ajudem nessa representação do mapeamento. Sim, concordo perfeitamente. A gente escreveu um artigo recentemente, inclusive mostrando que o pessoal que faz essas traduções, mapeamentos, alignments, ignora quase nenhuma dessas abordagens essas ontologias de fundamentação e o processo poderia ser muito guiado. Aí você fica tentando fazer mapeamento entre estruturas que são muito superficiais dos dois lados e o potencial de acordo falso é muito grande. Sem falar nisso, em geral, as pessoas só olham estruturas e não olham. O problema de interoperabilidade semântica é um problema semântico. Você tem que garantir a preservação dos modelos pretendidos da teoria. Se a gente pensar do ponto de vista puramente lógico, o problema de criar uma estrutura simbólica que representa uma determinada visão de mundo é garantir que as interpretações o problema lógico é garantir que as interpretações daquela coisa sejam as interpretações desejadas. Interpretações válidas, os modelos lógicos sejam representações de interpretações desejadas. Quando você vai juntando outras coisas, isso tem que ser preservado. Então, se você ignorar os constraints, quebra tudo. Eu concordo completamente. Eu acho que a gente tem muito o que fazer nesse sentido. Eu acho que a gente não evoluiu quase nada em senso comum nos últimos 20 anos. E é uma peça-chave dessa integração neuro-simbólica. A gente tem que olhar além dos símbolos. Eu digo que eu nem gosto muito do termo neuro-simbólico porque ele foca em duas tecnologias. Numa tecnologia de implementação desse raciocínio subsimbólico e no símbolo. Eu sempre tenho essa birra, você vai na comunidade de representação de conhecimento, na Conferência Internacional de Representação de Conhecimento, o KR, ninguém está interessado em representação de conhecimento. As pessoas só estão interessadas em raciocínio automatizado, em complexidade de algoritmo. As pessoas pressupõem os... o Renan vai ficar bravo comigo, mas os logicistas, eu estou rodeado deles o tempo todo, eles têm essa pressuposição que eu também acho ingênua, de que o mundo é tagueado, de que o mundo está rotulado, é só mapear aquilo para um domínio lógico e o resto é fácil. Esse problema de mapear o mundo para a representação é um problema seríssimo, um problema muito difícil. Obrigado. Obrigado. É, tem que dar réplica para o Renan, não vai falar, não, mas nem todos, claro. Professor, tenho uma pergunta, meu nome é Luiz Alobato, sou professora no Instituto de Relações Internacionais e coordeno o Laboratório de Humanidades Digitais aqui do PUC, e a minha pergunta vai ser mais voltada para um problema das relações internacionais, para uma provocação, uma coisa que eu não entendi muito e eu quero ajudar a pensar isso junto. Na minha disciplina, a gente tem um problema central, que é uma tensão entre o universal e o particular. é o global, é o local, é o nacional, são as escalas, você trabalha com base na criação dessas escalas de universalidade, particularidade. E aí, à medida que, aprendendo aqui com a sua palestra e acompanhando as perguntas, eu fiquei me perguntando sobre essa concepção de risco que está dentro dessa... Se eu entendi bem, por favor, me corrija se eu estiver errada, eu sou um pouco fora mesmo da área de computação, essa concepção de risco que está pressuposta numa ideia mais ampla de conceitos e conceitos básicos. Então, eu queria saber se, na sua visão, essa percepção de risco seria um conceito universal, em alguma medida, essa dupla concepção que tem a ver com a ameaça, aos certos valores e a questão da relação com o valor. Então, se haveria uma certa universalidade nessa concepção de risco e, se sim, se fosse o caso de fato, como é que você vê essa relação, por exemplo, com essas tensões particulares? Então, trazendo o exemplo da antropologia, populações que têm concepções completamente diferentes de mundo, que têm conceitos que talvez um grupo social mais ocidentalizado não tenha. Então, como é que a gente consegue entender isso dentro dessa proposta, dessa discussão de ontologia na computação? Eu não sei se é uma pergunta. Não, tem muita coisa interessante. Estou pensando por onde começar. Eu acho que pode ser um exemplo. Vamos supor que não seja, que a gente tem uma ontologia sobre o que é risco baseada nessa noção de valor. A gente cria essa ontologia olhando para uma literatura muito ampla da área de gestão de risco de maneira geral. A gente olhou para a noção de risco em sociologia e por aí vai. Mas vamos supor que, como qualquer teoria, ela seja uma das possíveis teorias. Seria um exemplo do que o Clarice estava dizendo. Mas a gente só pode discordar dela porque ela está explícita, porque ela é representada explicitamente de uma maneira transparente, semanticamente precisa. E eu posso falar, não, eu questiono essas premissas aqui, esses axiomas aqui da teoria. Ou seja, essa é a primeira parte da resposta. Segundo, o quanto a gente consegue defender, dessa teoria em particular, que poderia não ser universal, quão universal ela é? É uma ótima pergunta. A gente tentou, o que a gente fez? Que vai a essa, remete a essa discussão sobre avaliação de ontologia. Como é que você sabe, quais são os critérios de qualidade de uma ontologia, como um artefato? E aí tem vários desses. Um, eu acabei de dizer, que é você garantir que, como uma teoria lógica, essa coisa restringe, você está convencido de que os modelos possíveis, as interpretações possíveis são aquelas desejadas, ou seja, ela exclui interpretações indesejadas, esses axiomas. Do ponto de vista ontológico, eu estava falando sobre o poder explicatório da ontologia. Então, tem uma técnica particular, que é assim, você sai do nível só de proposições e você tenta demonstrar quais são as coisas que têm que existir no mundo para estabelecer o valor-verdade daquelas proposições. Vou dar um exemplo muito simples. Imagina que eu tenho um grafo, um knowledge graph, que é assim, olha, João trabalha para a Universidade de Bolsano, João é casado com Maria, Maria não pode trabalhar para a Universidade de Bolsano. Isso é uma descrição que pode ser quebrada em um conjunto de proposições, mas o que ela explica? Qual é o poder explanatório dessa coisa? Nenhum. Eu não sei por que essas proposições são verdades se elas são verdades. O que seria revelar a ontologia que explica o valor-verdade dessas proposições? É dizer, olha, trabalhar para a Universidade de Bolsano é ter um tipo de relação legal com essa universidade que implica direitos, deveres, responsabilidades legais, poderes e por aí vai. Ser casado também naquele contexto implica esse conjunto de coisas. E aí você junta o dever de se omitir de trabalhar a trabalhar numa instituição na qual seu marido trabalha, que é parte do contrato de casamento, com o fato de que o João trabalha naquela universidade para explicar por que a outra relação não pode ser estabelecida. Ou seja, você move de um conjunto de proposições para um conjunto de entidades que dão valor-verdade às proposições. A filosofia é chamada de truthmakers, que conecta esses truthbearers. Esse é um outro critério de qualidade. O outro critério é sobre generalidade. Como é que a gente pode fazer algum claim de generalidade sobre essa teoria? Um, a gente tentou fazer uma pesquisa muito ampla em várias áreas para tentar entender essa metafísica de risco. E, desde então, esse foi um trabalho até com a professora Fernanda Baião e com o Tiago Salles lá em Bolsano, e a gente tentou aplicar em muitas áreas. A gente está tentando aplicar em muitas áreas, em risco ambiental, em risco de software, em várias áreas. E, até agora, ela tem sido capaz de explicar esses vários fenômenos. Mas é isso que eu posso dizer sobre generalidade. Mas eu acho que é uma questão fundamental que está sempre ali, quão geral, quão capaz de refletir um contexto específico ela é. Mas eu volto a essa questão de que a gente só consegue discutir e falsificar aquela coisa exatamente porque ela é representada de uma maneira explícita. Não sei se responde a sua pergunta. Gente, a gente tem pouco tempo, tá? Então, mais duas perguntinhas e depois a gente encerra porque o Jean Carlos tem que sair. Posso falar duas coisas muito rapidamente sobre as duas perguntas? Uma é assim, eu não queria passar a mensagem de que eu acho que essas coisas não são úteis. Machine Learning é um negócio fantástico, útil para fazer um bocado de coisa. Inclusive, Shapley Values também é muito útil. Você consegue detectar viés, consegue fazer um monte de coisa. O que eu estou falando contra é o dogmatismo de achar que essa é uma solução única para todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. O segundo é assim, realmente eu acho que a takeaway message é assim, se a gente for por um caminho puramente data-driven, a gente não vai conseguir criar sistemas que satisfaçam a nenhum daquelas dimensões éticas. Benevolência, malevolência, não malevolência, explicabilidade, não tem como fazer. Eu não vejo como fazer. A gente não consegue nem, como eu estava dizendo, representar os conceitos. Não tem uma representação de conceito, tem essas noções distribuídas de similaridade. E a gente não deveria usar nenhum desses sistemas para tomar decisão em aspectos que afetam seres humanos. Sistemas não explicados. Explicabilidade é uma condição sine qua non, porque eles precisam ser contestados. Se o negócio decidiu que eu não vou ter liberdade condicional, não vou ter empréstimo, não vou ser chamado para entrevista de emprego, eu tenho que ser capaz de contestar essa decisão. Então, ele tem que explicar por que ele tomou essa decisão. Me parece uma coisa muito óbvia do ponto de vista ético. Muito obrigada. Eu sou completamente outsider, mas talvez não tanto. Eu sou da área da psicolinguística. Então, toda essa discussão sobre slow and fast tem muita relação com o nosso próprio processamento de linguagem, porque a gente faz um processamento algorítmico e também um processamento heurístico. Então, muito do que você falou eu fui relacionando. Mas a minha pergunta vem de um outro lugar, porque eu também sou coordenadora central de graduação aqui da PUC, então estou pensando um pouco na formação dos nossos alunos. E achei particularmente interessante essa discussão, você me corrija se eu estiver falando errado, do unpacking ontológico. E eu fiquei pensando do ponto de vista da formação dos nossos alunos, que tipo de competências a gente precisa desenvolver para que esses alunos sejam capazes exatamente de atingir esse unpacking. E eu acho que isso está muito além da formação dos alunos em informática, inteligência artificial, e eu penso que isso tem que ser uma formação mais ampla. Então, eu fico pensando em termos de disciplinas, base, assim, que a gente pudesse dar. Eu sempre acho que todos os alunos deviam ter lógica, deveriam fazer formação em linguística, enfim, tudo isso. Mas eu queria te ouvir um pouco, até pela sua experiência também como professor. Muito obrigado por essa pergunta. Eu acho que é absolutamente fundamental. A gente estava discutindo ontem sobre, o Fernando estava me contando, como é que a gente observa que os alunos estão perdendo essa capacidade de abstração. Essa capacidade de abstração é absolutamente fundamental para o raciocínio, mas a gente tem que abstrair de uma maneira guiada. As possibilidades de abstração são infinitas. Então, você tem que saber como abstrair. Abstrair estruturas úteis de raciocínio. Eu acho, tem um artigo que eu gosto muito de um filósofo chamado Michael Stravins, que chama No Understanding Without Explanation, que é muito interessante. Aliás, dois artigos, esse e um outro que chama The Role of Explanation in Abstraction and Generalization, em que esses autores estão discutindo, que é uma coisa meio óbvia também, mas eles fazem de uma maneira muito inteligente, que é explicar, que você não consegue entender nada sem a capacidade de entender o mecanismo e de explicar o mecanismo que está por trás daquela coisa. Eles fazem, no segundo artigo, esse do cara chamado Joseph Williams e de uma pesquisadora chamada Tony Lambroso, eles fazem um experimento que é interessantíssimo. Eles criam uma raça de robôs alienígenas, duas raças de robôs alienígenas. E eles tentam, o teste é que as pessoas classifiquem, descubram quais robôs são de cada raça. E aí, um grupo de pessoas tenta achar simplesmente características manifestas dos robôs e as regras são muito falhas. Elas são heurísticas, mas são muito falhas. E um grupo de pessoas é capaz de tentar achar uma teoria explicativa por que aqueles robôs têm as características que têm, da relação entre o corpo, o pé, a massa corporal e o tamanho do pé. E essas pessoas conseguem descobrir essa regra 100% de classificação. Então, é um artigo muito interessante que mostra isso, é um artigo em psicologia cognitiva. Eu acho que num mundo em que a gente cada vez mais pode automatizar essas coisas, dessa perspectiva de intelligence augmentation, o que a gente deveria dar foco em educação é exatamente nessa capacidade de abstração e adquirir as estruturas corretas para formar essas abstrações. É nesse trabalho conceitual, é nesse trabalho de desdobramento e de explicativo. E eu acho que essas teorias ontológicas, tem uma coisa que eu não mostrei aqui, tem uma coisa que me ocupou nos últimos 25 anos, que é um conjunto particular de teoria, uma coisa chamada ontologia de fundamentação, que é uma caixa de ferramentas dessa, é um conjunto de microteorias ontológicas, mas que formalizadas logicamente, e que se juntam numa coisa desse tipo e que está para virar um padrão ISO, agora, se tudo é certo esse mês, que chama Unified Foundation Ontology, onde a gente discute isso, identidade, individuação, causalidade, relação a todo parte, dependência, que tipo de dependência, classificação, estruturas taxonômicas, como formar estruturas taxonômicas consistentes e por aí vai. Uma coisa que eu percebo, eu sempre fico muito feliz de que essas palestras, a gente acaba conversando com um público muito amplo de outras áreas. Antes de eu estar em Bolsano, que era antes de eu estar na Holanda, eu estava no Instituto de Ciência Cognitiva na Itália, que eu era basicamente o único cientista da computação do lugar, e a gente discutia essa coisa com muita frequência, e uma coisa que eu percebo como professor, ensinando essas coisas há muito tempo, é que uma vez que os alunos que entendem esses conceitos ou meta-conceitos, primeiro, eles têm um desempenho muito melhor em programação, por exemplo, eles são capazes de criar estruturas que são muito mais interessantes, muito mais estáveis, muito mais transparentes do ponto de vista sistemático, em tarefas de integração de dados, em projetos, de banco de... Em várias coisas, mas eles são capazes de pensar melhor, de argumentar melhor, de escrever melhor, e é um processo sem volta, é uma coisa muito interessante, o pessoal estuda ontologia, eu estava brincando com o pessoal do IME, eu falei, olha, depois que passar por isso aqui, você não vai conseguir parar de pensar nesse negócio nunca mais, você vai adquirindo um tipo de vocabulário mesmo, conceitual, para falar, olha, isso é aquilo, é isso que está acontecendo com esse objeto, ser um exemplo daquela relação e por aí vai, eu acho que a gente deveria ensinar isso na escola média, eu não vejo nenhuma razão, por exemplo, pegar um exemplo muito específico, mereologia, relações de todo parte, entender o que significa uma coisa ser parte da outra, tem uma relação de ordem parcial, uma relação que se o negócio tem uma parte, ele tem que ter pelo menos duas partes juntas, que tem partes que são essenciais e partes que não são essenciais, partes que podem mudar, outras não, alteram a identidade do objeto, entender isso, não é mais difícil que entender teoria de conjuntos, e a gente ensina a teoria de conjuntos para crianças na escola elementar, eu acho que a gente deveria dar um foco em ensino dessas estruturas, eu acho que é isso que vai nos restar no certo sentido, o que é bom, a gente delega as coisas braçais para mentes menores, tipo o chat de EPT. Bom, eu estou com uma difícil tarefa de ser muito breve que você tem que sair, então tem milhares de perguntas, mas tem uma que está me incomodando, sua palestra foi ótima, eu concordo, e eu ensino ontologia para os meus alunos desde que chegam, porque eu acho importante você entender esses conceitos, entender a parte de abstração, generalização, mas a minha questão é sobre responsabilidade, então a minha impressão é que as pessoas não querem exatamente ter sistemas explicáveis, porque, então eu queria saber a sua experiência com empresas e com big techs, porque a partir do momento que eu explico o raciocínio exato que me levou a não dar um empréstimo, pode ser que revele, que foi aprendido com um bando de dados, mas o dado fica diluído e a gente nem vê que os gerentes deram porque era amigo ou porque, sei lá, não empresta para a mulher, não sei qual foi o viés. E aí, a partir do momento que eu tenho um sistema super, super eficiente, precisão, que tem todos aqueles critérios de eficiência de um sistema que você quer, o banco fica satisfeito e a explicação, você sempre, você no máximo dá lá um chape para eles, você dá uma coisa mais ou menos e está todo mundo feliz, você não tem muito como questionar, porque no máximo vai ter uma justificativa a posteriori, que é uma... Então, eu acho que quem poderia estar investindo nisso são as big techs e eu acho que elas não estão interessadas. É um ponto importantíssimo. Eu acho que tem as duas coisas, eu acho que tem um pouco, eu concordo com você, eu tenho um problema extratécnico assim, que é muito maior. Eu acho que tem um problema também da tecnologia, eu acho que tem muita gente nas big techs que inclusive é intoxicado por essa ideologia mesmo, as pessoas acreditam de fato que é só um problema de escala, que é a gente aumentando a quantidade de dados e o conjunto de parâmetros, a gente vai resolver isso tudo, as coisas vão emergir de forma mágica. O problema de explicação, eu acho difícil as pessoas não entenderem que a coisa é inerentemente não explicável, de que explicação é um projeto do sistema 2, você precisa manipular conceitos e regras e por aí vai. A questão é, o que é cegueira, ideológica, desinformação e o que é má intenção? Eu vejo essa, você me lembra uma coisa muito nas discussões, com a sua fala, me lembra muito as discussões, Maria Luiz vai lembrar disso, na época de dados abertos, governo aberto. eu lembro um dia que a gente estava em Brasília para dar um curso sobre transparência governamental e a gente falava, olha, a gente vai usar essa sala, não, não pode usar essa sala. Por que não pode? Porque está reservada. Está reservada para quem? Não pode contar. Era a coisa mais absurda, a gente não, era o curso de transparência, a gente não conseguia descobrir quem é que tinha reservado a sala e a gente tinha perdido a reserva da sala do que alguém tinha reservado. Vocês lembram a história de lei de acesso à informação? Tem maneiras muito simples de pay lip service para essas coisas todas. Você vai lá, coloca um monte de planilha do Excel no site da prefeitura e você cumpre os requisitos do negócio. Ou PDF, coisa que não são, não cumpre o nível mais básico. Realmente, tem isso também, tem isso também. Mas tem também, a gente prestou muito pouca atenção nisso até recentemente com relação a essa coisa de dados de maneira geral. Por exemplo, comunidade científica, todo esse movimento FAIR, eu estava falando no GoFair Brasil esses dias, todo o movimento FAIR, que é uma coisa que começou na Holanda, aliás, que a gente acompanhou muito de perto, começa da constatação de que a gente não, que esses requisitos de findability, accessibility, interoperability e reusability, os outros dois são mais difíceis, mas findability e accessibility deveriam ser triviais. São assim, as pessoas fizeram isso, tudo resulta de uma constatação de que a gente não consegue achar mais nada. A gente vem fazendo isso sistematicamente. Eu chego com meus alunos, tem aluno trabalhando, por exemplo, ontologia de segurança. Acha todas as ontologias de segurança que existem e tenta verificar com fé elas são. Terrível, em qualquer coisa, em trust, mesma coisa, terrível. Você nem acha as ontologias, você não faz a menor ideia do que aqueles termos querem dizer, você não sabe se pode utilizar ou não, não tem nenhum contrato claro de acesso aos dados ou ao modelo. E aí, no exemplo de dados científicos, não é má intenção. E a gente nem está falando de explicabilidade, é só de cumprir esses requisitos básicos de disponibilizar dados para reproducibilidade, tudo isso. É uma coisa cultural também do processo de criação dessas coisas, eu acho. Acho que tem todos esses níveis acontecendo. Temos que ir, né? Obrigado, gente. Agradecer, Jantar.